A Secretaria de Cultura do Distrito Federal, SISEC, anunciou, nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2019, as duas atrações nacionais do Réveillon de Brasília, o sertanejo Luan Santana e o samba Estado do Nobre. Haverá também participação de artistas locais, cuja lista também já foi divulgada. O custo total da festa está estimado em R$ 2 milhões. O que faltava divulgar consta no Diário Oficial, DOI, desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Os cachês das duas estrelas, R$ 510 mil para Luan e R$ 145 mil para Dudu. Luan Santana deve comandar a contagem regressiva para a virada do ano. O evento terá a tradicional queima de fogos, que ocorrerá, simultaneamente, nos dois palcos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, SISEC, na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Orixás, Prainha. O show pirotécnico deve ter duração aproximada de 15 minutos e será sincronizado com música.